A recuperação foi boa, depois do entorce do tornozelo, a gente tratou, fez as sessões certinhas para voltar bem e voltar à condição de jogo. Agora abre uma vaga com a ausência do Caio Ruan, que se conhece pelo terceiro cartão amarelo, o Mirita entrega ao departamento médico do clube. Como você vê essa possibilidade de você atuar agora como titular neste campeonato nacional da Série C pela primeira vez com a camisa do Botafogo? É uma oportunidade boa. Eu, o Carlos e o Breno estamos disputando essa vaga. Creio que quem entrar vai dar o melhor, vai fazer de tudo para que o Botafogo consiga a vitória. Bom, Mancini, a gente sabe que o Botafogo vem tomando gols pelo alto, né? Infelizmente, dos quatro últimos gols que tomou, três foram bolas aéreas, né? Você é um jogador que tem muita estatura, porém é um jogador jovem. Vê essa oportunidade assim com um certo receio pelo fato de estar entrando num momento não muito bom da equipe na sequência da competição e o fato de ser jovem. Você acha que isso é um peso a mais, uma responsabilidade a mais de tentar resolver esse problema das bolas aéreas do Botafogo? Não, não creio que a minha idade seja um problema, porque eu estou treinando forte, faz tempo que eu estou esperando oportunidade. E eu não vejo a idade como um fator que vai atrapalhar, não. Acho que isso só tem de ajudar. Eu estou aqui para ajudar o time no alto, no chão, o que for da minha alçada eu vou estar colaborando. E o fato do Botafogo ter tomado esses gols pelo alto, numa eventual aí, escalação sua, ao lado ali do Felipe, e resolver isso. Você vê também a grande oportunidade de se firmar como titular, pelo fato do Botafogo ter falhado nesse quesito? Ah, não só por isso. Eu acho que toda vez que um jogador começa o jogo como titular, entra numa partida, é a oportunidade dele. O jogador tem que levar isso como uma oportunidade da vida, e é sempre que eu entro nos jogos, é assim que eu penso. Não é o fato de eu entrar e não tomar gol no alto que pode ser que aquele jogo tenha dado certo. Eu acho que todos os zagueiros têm trabalhado forte isso aí, e depende da situação do jogo, o que vem acontecendo no jogo. Matheus, na semana passada eu perguntei para o Felipe, que ele ia fazer a estreia como titular aqui no Santa Cruz, se ele costumava fazer gols, jogador alto, se fazia gol de cabeça, e ele disse que costuma dar sorte, sim, e prometia alguma coisa para o jogo contra o Macaé, inclusive ele fez o gol de empate do Tricolor. Eu te acompanho desde as categorias de base, também percebo que você faz muitos gols, fez dois gols na final do Sub-20 contra o Mogi Mirim, fez um gol de bicicleta lá em Marília, queria que você falasse um pouquinho também dessa forma que você usa para fazer os gols. Ah, eu acho que eu tenho um bom jogo ofensivo na bola aérea, eu acho que eu ajudo bastante a equipe nisso. Se o professor optar por mim, fazer de tudo para ajudar a equipe. Bom, tem esse histórico de ser feliz contra o Mogi Mirim, o jogo é contra o Mogi Mirim, outra coincidência, o jogo é fora, é um jogo chave para o Botafogo, um jogo de alta pressurização, a pressão vai ser constante, mas você já passou por isso na Série D também, os jogos fora, como o caso de São Caetano, o próprio Remo lá em Belém, você atuou, lá contra o River também, naquele caldeirão com 45 mil pessoas, está pronto, não é, Mancino? Sim, a gente está trabalhando para isso, só esperando oportunidade. Faz, desde o brasileiro, o paulista, sempre trabalhando, esperando oportunidade, para no momento que ela aparecer, dar o melhor de si e poder ajudar. Isso que é importante, entrar concentrado e ajudar a equipe. Matheus, apesar do Botafogo vir bem classificado, terceiro lugar aí no Campeonato Nacional, mas há quatro partidas não vence. Entrar num jogo nessa situação também é desagradável para você, em cara naturalmente? Não, isso é normal, a equipe, são poucas as equipes que não oscilam no campeonato, então, tomara que a gente consiga cessar essa oscilação agora, né? E eu não vejo isso como um problema não, a gente tem que entrar e acabar com essa série negativa, né, de quatro jogos sem vitória nessa próxima partida. E como que está a conversa entre vocês, atletas? Teve esse problema da saída do Alemão também no Botafogo? Isso pode ter afetado alguma coisa no grupo? Não, creio que não vai afetar, não. Nossa conversa aqui, a gente vai se empenhar bastante para reverter essa situação. Muito se fala sobre essa instabilidade emocional do grupo, né, em função até mesmo da atitude tomada pelo Alemão, que, para mim, acho que foi uma atitude isolada, uma atitude pessoal dele, e não de um sentimento do que acontece dentro do grupo. Como que está o vestiário do Botafogo, Mancino? Você que convive dentro desse vestiário desde o ano passado com outro grupo, passou pelo grupo do Paulistão, agora o grupo da Série C. Como que está o ambiente interno? É tudo tranquilo ou tem realmente uma certa instabilidade ali dentro? Não, o grupo é bem tranquilo, todo mundo se dá bem, todo mundo conversa, todo mundo conversa entre si, né, então acho que esse caso aí não afetou em nada, não. Nosso grupo está unido para reverter essa situação. Não, 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 não.